Cristina Rocha sobre Silvio Santos. Só me ferrei sendo cunhada dele. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia do dia. Cristina Rocha falou sobre seu casamento com Rubens Passaro, irmão de Iris Abravanel, em entrevista ao programa de todos os programas, do Grupo Record. No bate-papo, a apresentadora fez uma brincadeira dizendo se ferrou por ter virado cunhada de Silvio Santos. Eu já era conhecida bem antes de ser cunhada dele. Eu já era a Cristina, apresentadora do SBT. Quando me tornei cunhada, só me ferrei, brincou Cristina. A loira disse ser admiradora do dono do SBT. Eu sempre fui muito na minha, muito reservada. E a minha preocupação, quando me tornei cunhada, era exatamente não confundir as coisas. Ele me admira por causa disso. Eu tinha aquela preocupação de não mudar, de virar estrela. E convivia com ele todo fim de semana, mas não crescia. Se participava do programa dele, por exemplo, eu travava. Era impressionante. Quando deixei de ser cunhada, aí, me soltei. Gosto muito do Silvio, porque ele é um cara muito justo. Ele é duro, sim. Quando ele quer, acaba com você. Mas é justo. Finalizou. Muito obrigado por assistir. Desde já se inscreve e deixa o seu like. Até mais.